Pega essa, o vídeo de hoje é sobre Butter Brown e eu quero falar assim, vocês conhecem os caras? Os caras são fodas. Você que acompanha o nosso canal, vou até colocar aqui o card desse lado sobre Curitiba. No começo do ano nós fomos pra Curitiba pra conhecer os caras. Lá tem uma matéria bem legal, vou deixar aqui no link descritivo aqui embaixo pra vocês olharem. A gente colocou detalhadamente sobre a loja, tá muito legal a matéria. Os caras são demais, cerveja assim, top das galáxias. Só que uma coisa que eu tinha comentado lá, que vocês vão ver nessa publicação de janeiro, é que eles deixam muito a desejar no transporte, na chegada, na entrega, na compra online. Porque a gente teve algumas experiências com eles que demorou demais pra chegar, foi cancelado o pedido e eles não deram retorno. Só que eu queria muito comprar esse kit pra uma pessoa muito especial aí pra gente que vai fazer aniversário. E a gente arriscou comprar. E eu só tenho que falar, gente. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando pra vocês a caixa, tá? Ó, caixa dos caras, bem vedadinha. Vou abrir com vocês. Meu, o saque dos caras foram, assim, incríveis. Eu precisava com urgência. Coisa de três dias chegou, né? Eu tô aqui em São Paulo, em Barueri, né? E eu fiquei, assim, impressionada com a rapidez deles, né? Já que a gente teve uma experiência ruim. Esse kit que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu procurei no YouTube. Eu procurei, gente, pra falar sobre como ele é. Ninguém, não tem nenhum vídeo falando sobre esse kit. Então, eu acredito que eu seja a primeira a mostrar um box dessa caixa. Primeiro que é uma caixa muito linda. É uma caixa de edição comemorativa, tá? Ela é de madeira, ela é toda de madeira, ó. Os caras mandam bem embaladinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Muito lindo, gente. Bem embaladinho. Muito bem embaladinho. Meu, essa caixa é caixa digna de presente. Eu espero que a pessoa que a gente comprou goste bastante desse kit aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Caixa toda personalizada, ó. Que espetáculo. Double perigosa, ó. Assinado pelo Samuel. 2016, ó. Essa caixa. Ó, a profundidade. Vamos abrir junto comigo? Essa caixa? Vamos lá? Nossa, olha que espetáculo. Ela vem embaladinha. Gente, aqui é a taça. Que eu vou colocar aqui pra vocês verem. A taça. E aqui... Ah, perdão. Aqui é a taça, ó, gente. Ó, vem toda protegida, tá? E aqui é a cerveja. Peraí. Toda no papel seda, ó. Que linda. Vou deixar a cerveja aqui. Como é presente, gente. Eu deixei ela bonitinha aqui. Eu vou deixar a cerveja aqui do lado. Pra vocês verem a... A double perigosa. E esse foi mais um vídeo do Pega Essa aí sobre um box. E se você tem muita vontade de comprar esse kit, eu te aconselho. É um mega presente aí. É um presentaço. Falou? Pega essa novidade. Tchau, tchau. Não esquece de deixar um like aqui, hein, gente. De compartilhar esse vídeo. E de se inscrever aqui no nosso canal. E de se inscrever aqui no nosso canal.